Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje o vídeo é sobre recebidos do mês e eu vou participar porque eu recebi também uns presentes graças a Deus, lembraram de mim porque só lembra da Anny, agora lembraram de mim agora vou mostrar pra vocês as coisas que eu recebi é, mas tá evoluindo porque já é o segundo vídeo que ele vai seguir tá vendo? daqui a pouco vou mostrar, vou fazer um vídeo só assim recebidos do Reginaldo recebidos do Reginaldo do mês meus amores, estamos com saudade de vocês a gente não postou vídeo nem no domingo, nem na segunda não deu, a gente tava numa correria fazendo a minha avó vai embora pra São Paulo, entendeu? a gente vai explicar num próximo vídeo a gente tá triste porque eu queria que ela ficasse aqui só que ela quer ficar com meu tio lá, entendeu? meu tio é solteiro, meu tio não é casado, não tem filho, né? e ela tá preocupada com ele, então ela quer ficar com ele lá mas eu falei pra ela que a cada dois meses ela vem pra cá ou a cada... todo mês ela vem pra cá, entendeu? só pra primeiro tu vai ficar uma semaninha só pra poder distrair com a Laurinha, com a gente, entendeu? e vamos começar lá com recebidos, meus amores pra cozinha e quem mandou esse recebido não foi uma loja, então a gente foi uma fã foi uma fã a gente quer agradecer lá de coração, a Kelly Mayara um beijo, minha linda, muito obrigado você não... você não imagina o quanto que a Anny tá apaixonada por esse... olha só o que ela mandou, gente, olha aqui ó que coisa mais linda, olha isso ó, pra colocar lá na cozinha na pedra de mármore ó olha só, gente, ela mandou já tudo com as cores combinando com a nossa cozinha, né? minha linda, muito obrigado mesmo a gente... a gente tava meio... sem ideia sem ideia, indeciso o que comprar pra enfeitar tudo e... ela deu esse vasinho pra colocar na pedra e também, meus amores olha o que ela... olha o que ela deu pra colocar... na cozinha na cozinha olha só tem isso daí, olha lá esses três quadrinhos pra colocar na cozinha e aí, além dela ter mandado esses três quadrinhos, gente ela mandou as trocas que a gente, se a gente quiser, a gente pode trocar olha só, gente não deixe para amanhã o que você pode comer hoje essa é das nossas, né? não, isso aqui é... esse aqui... é pra nós, né, mãe? isso aqui é pra mim olha esse, gente tá escrito assim pessoas que gostam de comer sempre são as melhores pessoas eu amo comer, então... vamos ver o próximo vídeo tá escrito tá escrito assim a vida é muito curta para não comer brigadeiro olha isso aqui lindo e aí, além dela ter mandado esses três quadrinhos ela mandou as trocas, gente se a gente quiser trocar, ó minha linda muito obrigado que Deus abençoe você por esse carinho que você tem pela gente, entendeu? por você ter perdido o seu tempo correndo atrás escolhendo escolhendo esses presentes pra gente muito obrigado mesmo que Deus abençoe, tá bom? a gente amou ficou... a gente ficou muito... muito feliz, entendeu? você vai ver todos esses mimos que você mandou pra gente na nossa cozinha, tá bom? e não acabou, gente? olha o que ela mandou também pra Laurinha o quarto da Laurinha mandou pro quarto da Laurinha, ó olha que lindo ai, que fofo, gente eu amei mesmo minha linda muito obrigado mesmo de coração, tá bom? e o próximo recebido é da loja Rosa Shock Jeans gente, olha só ela todo mês me manda uma caixa cheia de novidades Rosa Shock Jeans eu te falar, minha linda você arrasa no modelito das mulheres entendeu? na linha das mulheres você é top em cada roupa linda cada qualidade maravilhosa porque só qualidade top entendeu? agora você vê se bem que podia fazer uma roupinha masculina uma linha masculina aí você fazia uma linha masculina aí você me convidava pro seu modelo e eu fazia garoto propaganda eu fazia esse esforço você mandava uma roupinha pra mim entendeu? e aí fica a dica se quiser ser o garoto propaganda oficial gente, mas é brincadeira você pode, né? eu falo assim é uma dica é, é uma dica vai que ela fala assim não, eu vou fazer umas três camisetas pro Reginaldo mas gente pensa numas roupas top uma roupa que além do dá pra você ver a qualidade pelo tecido entendeu? você faz assim você vê que é grossa vou começar então gente, mostrando a nova coleção que é de blusas de frio olha só a Rosa Choque ela está arrasando gente, nas blusas de frio eu amei mesmo essa cor e essa daqui gente, tem um detalhe maravilhoso que é aqui na manga tem essa faixa na lateral escrito Rosa Choque gente, olha só que linda eu amei essa e a outra é nessa cor azul maravilhosa gente, olha só que blusa mais linda ela tem uma touca também uma touca linda e aí o diferencial dessa blusa gente, é no tecido dela olha isso daqui ela é toda quadriculada deixa a roupa linda, linda, linda e é escrito aqui no meio Rosa Choque jeans também e aí ela me mandou duas blusinhas também essas blusinhas de modinha olha só que linda essa daqui ela amarra aqui no pescoço e ela tem aquela manga cigana gente, olha só que manga mais linda a gente dá um detalhe muito lindo no nosso look e mandou uma blusinha de frio que ela é em cropped que eu também achei muito linda no corpo fica muito lindo gente, ó ela é de manguinha gente, não tá faltando tecido não é cropped gente as mulheres entendem que é um cropped e aí vem os jeans meus amores que é o que, né gente, os jeans não tem o que falar dos jeans dela essa calça aqui eu até já usei ela primeiro, gente todas as calças da Rosa Shock são com lycra, né olha só os detalhes do botão os detalhes do bordado e essa daqui tem um bordado maravilhoso aqui na bunda olha só os bolsos que lindo, ó todas esticam todas são de cos alto ela me mandou, gente uma calça flare muito linda que eu amei olha a cor dela primeiro aqui, ó e ela tem o que? a boca larga gente, olha que flare maravilhosa que é essa daqui pra usar com salto deixa o look super sofisticado, né olha aqui atrás que linda que ela é também é de light também é de cos alto essa outra tem uma cor muito linda que eu estou apaixonada, gente olha só tá super em alta essa cor olha o detalhe do bordado do bolso que lindo e a cor também é chamativa, né muito chamativa muito linda os botões aqui, ó tudo, gente tudo de qualidade muito linda olha só amei essa calça essa outra aqui também que tá super em alta é o que, gente? essa faixa aqui do lado, ó tá super em alta, gente essa cor de jeans também tá super em alta olha a bunda dela, ó olha só que maravilhosa, gente aqui na ponta tem também aquele diferencial maravilhoso olha só todo desfiadinho todo cortadinho que lindo eu amei esse jeans também, gente esses foram os recebidos da loja Rosa Shock Jeans eu quero agradecer de coração pelo carinho que você tá sempre mandando as novidades eu amo os produtos da sua loja não tenho o que falar agora eu só tenho os jeans da Rosa Shock, né amor? eu não compro mais jeans nenhum o legal da Rosa Shock que é os detalhes que fazem a grande diferença e não só a qualidade como os detalhes você olha assim você acha é uma faixa só só que isso aqui no corpo dá uma diferença dá um detalhe igual essa aqui, ó é uma cor que você acha você fala assim uma cor simples mas simples no corpo, gente fica uma beleza fica a coisa mais linda entendeu? deixa sofisticado o seu link é, por isso que eu tô falando pra você faça a linha de homem a linha masculina eu estarei aqui pra poder julgar se tá bom ou não no meu corpo todos os contatos da Rosa Shock estão aqui na descrição tem o link da loja tem o link do Instagram você pode seguir a loja você pode comprar também os seus produtos tá tudo aqui na descrição do vídeo e o próximo recebido é da loja FJ Moda Intima eu vou deixar os contatos deles todos aqui na descrição do vídeo pra você tá acompanhando pra você tá seguindo e você tá comprando e o Reginaldo vai começar mostrando o recebido dele meus amores vou começar mostrando pra vocês essa calça de moletom olha só, gente minha primeira calça de moletom eu não tenho calça de moletom olha só minha primeira calça de moletom deve ser sim que eu vou mostrar as minhas coisas olha, gente é meu recebido minha calça de moletom gente, pensa no tecido olha, grosso assim tecido bem quentinho, né? nesse fio, né? tô vendo que eu vou usar muito não vou tirar do corpo entendeu? agora eu vou mostrar um short, gente um short chique do momento aí, ó olha só, gente que shorts lindo ele é de moletom também e o tecido dele ele é geladinho sabe? aquele tecido e olha aqui, ó meu Deus do céu isso aqui é um short lindo, né? mas é meu ele tá se achando eu tô se achando com esse vídeo meu Deus do céu brigadão então agora eu vou mostrar pra vocês a nossa cueca, né? a peça íntima ele disse que ele ganhou também a peça íntima olha só que cueca linda, gente olha GGG pra poder caber no tamanho da minha bunda esse outro aqui, gente olha que legal é você que quer comprar umas roupas de qualidade bonita a gente vai deixar aqui na descrição pra você comprar pro seu esposo, né? aqui, ó presentear o seu esposo presentear e aí eu escolhi essa daqui, gente de melancia por quê? porque a gente gosta de melancia, né? vai arrasar, né gente? vai arrasar esse foi meu primeiro recebidos daqui a pouco eu vou mostrar outro eu quero agradecer a FJ Moda Íntima por ter dado ter me presenteado com esses mimos lindos com essas roupas lindas vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz entendeu? por vocês terem lembrado de mim, entendeu? e ter mandado essas roupas pra mim porque estou precisando estou precisando sim tenho pouca roupa tem se vocês eu percebarem esse tag é isso guarda roupa não eu tenho poucas camisetas poucas roupas agora dá pra eu não frio eu não passo frio agora eu vou usar uma calça de moletom e gente essa loja ela vende em atacado e o legal também é que ela é daqui da região de Florianópolis São José Palhoça então você que mora aqui na região você pode chamar ela no Instagram que ela leva os produtos até a sua casa e você que mora fora em outra cidade São Paulo, Paraná e tal ela envia pelo correio pra todo o Brasil gente é só você entrar em contato com ela ela vende em atacado em varejo também e agora eu vou mostrar os meus né? dá licença aqui os meus os meus gente a maioria tudo peça em um dia ai meu Deus do céu eu vou mostrar pra vocês os conjuntos maravilhosos que ela mandou pra mim gente olha só aqui é o momento da mulher né gente o momento da mulher ó que lindo ó olha só gente a qualidade que lindo e ai vem o conjunto veio a calcinha também como conjunto ó olha só que lindo me arrasar né gente vou arrasar né esse outro conjunto aqui gente é muito lindo olha isso aqui olha os detalhes detalhe aqui do meio fica aqui né parecendo um colar lindo olha aqui a qualidade do bordado gente que lindo ó e ai vem também como conjunto a calcinha linda também olha só os detalhes da calcinha que linda amei isso aqui também e ai vem uma outra né gente que é aquele vestidinho lindo pra você arrasar né meus amores fala pro seu marido pra ele assistir esse vídeo e fala assim amor tira a mão do bolso e compra uma lingerie pra mim assim lá na lojinha que a Anny mostrou olha só pra eu dormir com você a noite bem entendeu bem bem bonita linda e ai veio junto essa calcinha linda maravilhosa gente olha só que calcinha mais linda gente ó linda e ai também ela me mandou várias calcinhas assim que é separada né gente também não vou ficar mostrando muitos detalhes mas você que é mulher gente tem muitas calcinhas várias variedades de calcinha de várias qualidades vários tecidos diferentes ela vende e ai ela vende também meus amores essas legs lindas maravilhosas olha essa leg e eu não sou muito de usar leg gente só que olha só essa leg ela é diferente ela tem um tecido diferente é um tecido mais grosso ela parece uma calça mesmo assim sabe de sair não é aquelas leg mais tradicional ela tem um tecido gente muito bom mesmo e ai ela me mandou esse outro aqui que já é mais aquela linha fitz né gente aquela linha pra academia mas também tem um tecido bem diferente bem legal bem gostoso ó essa aqui é da Adidas ó que lindo gostei bastante dessa leg também e ai por ultima ela me mandou essa blusinha essa camisetinha linda escrito ranço né gente porque essa palavra vem alta né mas eu amei também essa camisetinha que ela me mandou também todos os contatos da loja FJ Moda Íntima estão todos aqui na descrição do vídeo tá gente dá uma passadinha lá pra você estar conhecendo todos os produtos da loja Bela tá bom o próximo recebidos é da loja Nieli T-Shirts eu não sei se assim se pronuncia é T-Shirts sim eu tô fazendo aula de inglês inglês você sabe e ai você aprendeu com o que é T-Shirts T-Shirts então gente os contatos da loja Nieli T-Shirts estão todos aqui na descrição do vídeo tá bom ela vem gente aquelas camisetas tal mãe tal filho tal pai tal filha e ai vamos começar aqui mostrando então do original esse aqui é do original recebi do original aí eu tô aqui tal pai tal pai e a Laurinha tal filha segura assim da Laurinha a Laurinha tal filha gente olha só aí sim muito lindo muito fofo e agora agora vou mostrar o da o meu você mostra da Laurinha e ai o meu é aqui ó tal mãe e a Laurinha tal filha tal filha olha só que lindas essas camisetinhas eu amei olha o desenho que lindo é muito fofa gente e ai ela mandou mais uma também pra mim só que é muito linda que eu amei também essa daqui ó tá escrito aqui existe felicidade gente e existe mesmo existe Deus existe união olha só que linda e ai ela tem aquele detalhe aqui ó ó cortadinho vem aqui ó muito linda mesmo gente eu adorei Nielle muito obrigado pelo seu carinho por você ter separado essas peças pra gente tá eu gostei mesmo um beijão pra você um beijo minha linda muito obrigado pelos presentes pelos mimos e todos os contatos da Nielle Teixeira estão todos aqui na descrição do vídeo muito obrigado pelo carinho por esses mimos não só você mas todo mundo que manda presente pra gente a gente agradece muito obrigado mesmo por todos esses mimos e o último recebido gente é da lojinha Mari Películas olha só que linda aqui tem todos os contatos dela ela mandou uma cartinha linda também não só ela como todos aqui todos mandaram uma cartinha muito linda e aqui gente são o que? películas de unha meus amores olha só que lindo o trabalho dela eu quero destacar pra vocês essa película aqui ó o que que ela fez gente? ela colocou a nossa foto olha só a foto minha da Laurinha do Reginaldo só da Laurinha olha só que mil mais lindo e ela a gente faz todos os tipos de película ó vários tipos gente desde quando eu recebi essa caixa e recebi esse presente eu já deixei minhas unhas crescer pra que? pra mim fazer né minhas unhas com essas películas lindas gente olha só tem vários modelos aqui ó olha esse que lindo um mais lindo que o outro aqui tem mais um pouco ó aqui tem esse daqui ó olha só que lindo gente o trabalho dela assim já muito lindo dá pra ver certinho a nossa foto ela faz películas personalizadas né gente eu vou deixar o link do Instagram dela do WhatsApp dela todos os meios que ela faz pra vender eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você que tiver interesse em entrar em contato tá fazendo o seu orçamento tá comprando as suas películas ó ela manda o manual ensinando como que usar gente tudo certinho gente é perfeito é tudo tudo bem feito bem caprichado gente bem caprichado e feito com muito amor entendeu vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição do vídeo eu quero te agradecer por esse carinho ó um beijo pra você muito obrigada muito obrigada por ter lembrado de mim ter dado esses mimos maravilhosos que eu amei e é isso meus amores espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostado de vídeos recebidos né as mulherada gostam as mulherada ama os homens também amam ver que eu tô recebendo alguma coisinha né gente desculpa alguma brincadeira a gente tá brincando porque tem que ser a vida é assim a vida a gente tem que ser feliz tem que dar muita risada pra não ter ruga entendeu você pode ver que eu não uma ruga meus amores todos os links de todas as lojas tá aqui na descrição abaixo vai lá dê uma olhada entra no instagram dele das pessoas que mandaram dê uma olhada nas roupas nas lingerie e vai lá e compre aqui também pra sua unha você que que tem a unha grande bonita assim a Anny tá deixando a unha dela crescer vai lá e compra uma película pra sua unha tá bom espero que vocês tenham gostado ó um grande beijo pra vocês meus amores não percam o vídeo de amanhã amanhã tenho a faxina do Reginaldo né e outra coisa que eu queria falar essas roupas meus amores a gente vai tirar foto vamos postar lá no nosso instagram então se você não segue a gente ainda o link tá aqui também vai lá seguir a gente no nosso instagram a gente mostra todas as novidades lá no nosso instagram tá bom ó um grande beijo pra vocês meus amores fique com Deus e muito obrigado pela presença de cada um de vocês tá bom ó tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho